Procederemos agora o lançamento do livro Conversa Escrita na Água do escritor erense Rogério Nilton. Ele é o erense, escritor, cronista e amante das artes. Sempre com sua peculiaridade despojada, é um dos ícones da literatura pinhaliense. Faz parte da geração literária pós-69 e um dos contribuidores da revista Pulsar. As suas obras, Ruínas da Memória, Pescadores da Tribo, Unhau e seu último livro, Conversa Escrita na Água, é motivo de orgulho para o Ruínas e para o Piauí. Para fazer a apresentação do livro Conversa Escrita na Água, convidamos o professor Stefano Ferreira, secretário municipal de Cultura. Boa noite a todos e a todas presentes no Espaço Cultural Carteleiras. Queria abraçar de maneira especial o escritor, poeta, cronista Rogério Nilton, atento às questões do nosso mundo e do nosso tempo. Para mim é um prazer estar fazendo essa apresentação hoje, pois eu tenho o Rogério como um dos referenciais literários na minha formação. Certa vez, quando a acadêmica de letras na Universidade Estadual do Piauí, fui arrebatado por um texto do grande mestre da teoria literária brasileira, Afonso Romano de Santana, sobre a efemeridade da crônica e o espaço onde esse tipo de texto deveria ser publicado. Fundamentado em outros teóricos, o mestre mostrava as vantagens e desvantagens da publicação das crônicas em jornais ou em livros. Aquele momento me apurmentaram por entender que a discussão teórica era desnecessária, já que a profundidade da crônica lhe permite brincar, desde as frias páginas dos jornais até as não perecíveis páginas dos livros. Cronistas são poetas narrativos, fotógrafos do que não conseguimos enxergar ou não queremos. Por isso, não importa em que espaço suas doces ou inquietantes revelações vão estar. Rogério Milton, poeta da geração miniógrafo, nos torna claro esse fato, publicando histórias carregadas de lirismo em jornais da capital de Alguiense, que certamente tocaram os leitores mais sensíveis e até os insensíveis, fazendo reflexões sobre nossa condição de homem, sobre a poética do que lhe cerca e ainda sobre nossa acomodação. Hoje, o cronista entrega-nos todas elas em livro que desafiará a assustadora máquina do tempo, pois quando se reflete um homem, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, como ele faz, tudo torna-se atemporal, perenite, como um rio que não sabemos aonde vai estar. Na sala de corpulentas acorrentadas no Zó Botânico de Teresina, o cronista nos faz perceber o estágio de zóborfização que alcançamos e acaba antropoporfizando os animais sedentes de liberdade. Ainda conversando em seu barco, Rogério causa-nos um espanto, trazendo para o foco central de suas crônicas, personagens simples, mas carregados de profundidade, capazes de nos causar verdadeiras epifanias, momentos de luz que nos adoram gostos, cheiros e até angústias de não conseguirmos enxergar nossa humanidade. Seja o vendedor de instrume que chega na hora do almoço, o casal de desabrigados que, mesmo vivendo a casa de comida estragada, se diz feliz, ou o boy que lancha a coxinha no balcão da manchonete sem se importar com a ruína das torres gêneas. Todos esperam algo escondido que até pouco estava em nossa frente e não queria nos enxergar. Todos caracterizam-se pelas atitudes filosófico-existenciais quem que é Dom Leitor? Aquele que também passeia pela obra, já que é impossível não olhar essas histórias como nossas. Não só o universo das ruas é utilizado para a conversa. A vida íntima é trazida com muita suavidade para alcançar emoções que dão às crônicas um tom de universalidade, com a descoberta de seu filho de que os homens também choram. Por muitas vezes, sentimos nas entrelinhas um gosto poeril que aflora na anua alma poética do cronista. As flores de diversas tonalidades vão pintando paisagens propícias para os enriqueiros, criando uma brincadeira sinestésica, onde somos todos transportados para a feira pública de oelhas, para as remotas poruas do rio Parnaíba, para as madras de Timó ou para as cidadelas na estrada de Teresina, numa velha capital. Algumas crônicas não precisam de mais de três linhas para criar situações de encantamento. Esteticamente, elas parecem aicais pelo número de linhas que possuem, mas nos provam que não versam, e sim contam histórias profundas de nosso viver. As crônicas são conversas que vão ficar na petrificação do livro ou na memória dos que, na frieza dos jornais, se sentiram mais humanos, com a certeza de que o mundo também é uma crônica que ainda não foi findada. Rogério nos leva à busca de algo que grita dentro de nós mesmos e não queremos ouvir. Conversa Escrita na Água é um livro para ser lido de alma aberta, com disposição para dor e delícia, sem data para acabar, nem página certa para abrir. Obrigado. Para também fazermos as palavras, as considerações, convidamos o escritor Rogério Nilton. Boa noite para todos. Estava muito frio, como se tivesse, era só nervoso, mas a noite está realmente fria, está muito agradável. O que o autor pode dizer sobre um livro, porque quando ele escreve um livro, ele já escolhe as palavras que ele quer escolher, ele quer dar a forma que ele quer. Então, eu acho que o livro, ele fala por si só, não precisa, volto a explicar. Esse é o meu modo de entender. Mas, eu devo dizer para vocês que, para mim, é uma satisfação muito grande, lançar esse livro em Oeiras. Ontem à noite, a pessoa lançada aqui em Teresina, no salvo do livro, que abriu um espaço excelente, um espaço muito bom. Mas, eu digo que, a experiência de lançar o livro em Oeiras, tem um sabor, muito especial. Eu acho que é porque, eu aqui nasci, nasci nessa cidade, aqui nasceram, meus amperpassados. E isso, torna a coisa mais interessante para mim, e acredito para o leitor também. Eu devo dizer que, o fato de ser escritor, me faz lembrar, por exemplo, as bibliotecas que haviam perto da minha casa. E eu estava pensando, como é importante ter bibliotecas em uma cidade, mesmo em uma cidade pequena. Porque foram nas bibliotecas, que eu comecei a conhecer a literatura. Eu lembro muito bem, que havia uma biblioteca muito pequena, no andar-tempo do, antigo círculo operário, onde hoje funciona a prefeitura. Eu vivia, tomando a paciência da pessoa, eu tomava de conta dela, porque eu mexia em todos os livros, praticamente, com curiosidade. Depois, eu conheci a biblioteca, esta mais bem organizada, que funcionava aqui, atrás da prefeitura, onde eu encontrei um livro, que eu li, e que me marcou profundamente, e que, acredito que tem um valor simbólico, que tem esse livro, perdido esse livro ainda, no começo da minha adolescência. Eu encontrei, várias coleções, de um autor, que hoje, é considerado fundante, da literatura brasileira. Várias coleções dele, havia nessa biblioteca pública, na escola. E eu, retirei, da prateleira, um volume, dessa coleção, me dirigi até o bibliotecário, e fiz a minha ficha, sem precisar de autorização, dos meus pais, nem apresentar documento, algum. E levei, o livro, para casa. E eu li esse livro, assim, com, uma admiração, muito grande. O livro, chama-se, Tom Casmova, de Machado de Assis, que é, uma grande obra, sem comentários. Para mim, assim, o fato de haver escritores, em Oeiras, não era, assim, uma coisa muito distante, porque eu tinha um vizinho, que era escritor, morava na Rua do Forro, o doutor José Expedito, de Carvalho Rico. Dele, eu li, os primeiros textos literários, de um autor herense, que foram desrespedidos. E, eu assim, hoje, eu reconheço, de quanto o valor foi, lê-lo, na minha infância, e no começo, da minha adolescência. E eu ouvia, aquele homem, quase não falava com ele, a não ser quando a minha mãe, ou meu pai, me levavam, para me consultar com ele, por doença, né, porque ele era médium. E era um homem, aparentemente, fechado, mas, depois, já adulto, eu comeci, e privei da sua, da sua quase intimidade, e pude constatar, que era uma grande pessoa humana, era uma pessoa de grande coração, um grande, um humanista. Isso, a gente pode ver, nos livros que ele escreveu. São livros, realmente, cheios de grande humanismo. O descritório, que é uma referência minha, mesmo, ainda em Oeiras, não poderia deixar de ser, o Gerrego de Carvalho. O Gerrego, quando eu era criança, quando eu era adolescente, porque eu saí de Oeiras, adolescente, era assim, uma legenda, porque muita gente falava em Ogerrego, mas ninguém conhecia o Gerrego, e eu pensei que ele já tivesse falecido, não sabia quem era, ele estava vivo, ainda está vivo. E aqui em Oeiras, eu li ainda, antes de Patrizina, eu li, Somos Todos Inocentes, também foi um livro que me impressionou bastante. Tentei ler aqui, Rio Subterrâneo, e depois que saí, tentei ler, Rio Subterrâneo, mas não consegui, só vim a ler essa obra, quando eu completei 26 anos, porque, realmente, é um livro, apesar de ser construído, como que é, com um estético muito grande, é um livro assustador, porque as personagens são agoniadas, é um livro agoniado, mas tem uma grande obra literária, é um grande livro, e eu só, quando alcancei determinada maturidade psicológica, eu não consegui ler, em primeiro, esse grande livro, meu subterrâneo. E, eu saí daqui, nem pensava em ser escritor, já com essas referências todas, além destas, as quais eu já me referi, também havia, na minha família, um escritor, um poeta, que, meu pai guardava, com muito carinho, um livro, desse poeta, dentro da sua mala, e eu, ele escondido, abria a mala, quando ele não estava em casa, e retirava o livro, e lia aqueles versos, que, para mim, eram estranhos, porque eram versos brancos, eram versos limpos, e, na escola, onde eu estudava, as professoras, só me apresentavam poetas, assim, românticas, poetas parrassianos, praticamente, eu não vi na escola, poetas modernos, ou pós-modernos, então, aqueles versos limpos, os versos brancos, me causaram, inicialmente, uma estranheza, mas, o que ficou, do meu tio, Gaudencio, poeta, foi, essa referência, de que, o fato de ser escritor, não estava distante de mim, eu também poderia ser, um escritor, e eu saí, de Oeiras, com toda essa bagagem, essas referências, familiares, e telúnicas, da minha cidade, e, em Teresina, eu, cheguei num momento, muito, assim, especial, da vida cultural, e política brasileira, porque era o final, da década de 70, então, já havia, já havia começado, a chamar, a abertura política, e havia, assim, uma explosão, de criatividade, de publicações, sobretudo, na ficção, e na política, nos ensaios políticos, também, então, havia muitos, muitos jornais alternativos, muitas publicações alternativas, das quais, eu participei em Teresina, por isso, que a nossa geração, ficou chamada, geração miniógrafa, ou geração marginal, eu não gosto desses rótulos, prefiro, a denominação, geração, pode ser 69, mas, o que cabe notar aqui, é que, a bagagem que eu, que eu levei de Oeiras, para fora dela, eu, encontrei continuidade, nessas experiências lá, principalmente em Teresina, e lá em Teresina, dois autores, me tocaram bastante, dois autores teresinenses, também, prosatores, que foram, o cronista, ao Peroni Lemos Filho, de quem eu li textos primorosos, na sua coluna, como todos, do jornal Estado, e, mais tarde, eu conheci, o, considerado, o sítor maldito, Vitor Gonçalves Neto, um grande cronista, um cronista, assim, libertário, um cronista que rompe, com regras gramaticais, para dizer o que ele quer dizer, num tom, assim, totalmente despojado, e, para mim, é um ato de liberdade, ler, o Vitor Gonçalves Neto, e, depois, conheci outros autores, mas, o que importa notar, é que, o que eu levei mesmo, para mim, de escritor, foi, principalmente, daqui de hoje, talvez, seja um exagero, que o Algerreiro, tenha dito, que, não seria escritor, se não tivesse nascido aqui, mas, talvez, eu não cheguei a exagero, mas, eu digo, que contribuiu bastante, para ser um escritor, e, o Algerreiro, disse uma coisa, que, depois que eu ouvi, eu não estou me esquecendo, ele disse que, o escritor, ele deve mais sugerir, mais sugerir, do que dizer, não deve dizer, deve sugerir, e, eu acho que, é fundamental, em que escreve, porque, o mais importante, é o que está, nas entrelinhas, o mais importante, é o que não está dito, mas, é o que está, sugerido, e, outra frase, não de um, de alguém, mas de um mineiro, o poeta Dumont, também me chamou, muito a atenção, ele disse, que escrever, é cortar palavras, então, para mim, são dois, mandamentos, estéticos, sugerir, mais do que dizer, e cortar palavras, e quando eu escrevo, eu faço fundamentalmente, essas duas coisas, eu penso, que faço essas duas coisas, porque, não chega a ser uma obsessão, mas eu procuro, eu procuro sempre, procurar, eu procuro sempre, o texto preciso, enxuto, sem, sem, sem sobras, procuro o que está sobrando, e corto, é muito doloroso cortar, é muito doloroso, é exercício de acesso mesmo, então, eu, fiz esse relato, só para mostrar, um pouco do meu percurso, mas, o que mais me emociona, é o leitor, é o leitor, que chega, que diz, Rogério, eu li, eu li, eu deixo tal, e aquela coisa, me chamou a atenção, como por exemplo, uma leitora, que me disse, na semana passada, ela falou, Rogério, eu jamais serei escritor, porque, um escritor, se expõe muito, né, e eu, não gosto de me expor, e acho que você se expõe, então, eu li, 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 o leitor me traz, é muito importante, porque me alimenta, e publicando esse livro, como os outros, eu recebi manifestações, tão generosas, sobre o meu texto, que, assim, eu fico muito emocionado, toda vez que, eu as recebo, com a quinhoeiras, com a presença de vocês aqui, isso é um acontecimento fantástico, lançamento de um livro, a ver tanta gente, então, para finalizar agora, gente, eu, agradeço profundamente, a presença de todos vocês, e, será um prazer, autografar o livro, para todos, e, conversar também, sobre o terceiro pilar, muito obrigado, para todos.